O batismo que está sendo realizado aqui na igreja, a catedral. O batismo que está sendo realizado aqui na igreja, o batismo que está sendo realizado aqui na igreja, a catedral. O batismo que está sendo realizado aqui na igreja, a catedral. O batismo que está sendo realizado aqui na igreja, a catedral. O batismo que está sendo realizado aqui na igreja, a catedral. O batismo que está sendo realizado aqui na igreja, a catedral. Agora queremos, pela oração sobre esta água, sinal de nossa fé. Queremos pedir que Deus, com o teu poder, possa abençoar esta água, que será fonte, fonte de batismo para essas crianças. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, sabemos que Deus que servisse da água para dar a sua vida aos que creem. Unamos nossos corações, suplicando ao Senhor, derrame a sua graça sobre os seus escolhidos. Unamos nossos corações, suplicando ao Senhor, derrame a sua graça sobre os seus filhos. Ó Deus, pelos sinais visíveis dos sacramentos, realizais maravilhas invisíveis ao longo da história da salvação, Vós, vos servisteis da água, para fazê-los conhecer a graça do batismo. Já na origem do mundo, vosso Espírito pairá sobre as águas, para que elas recebessem a força de santificar. Vão dos pontes do Senhor, bem-dizei o Senhor. Vão dos pontes do Senhor, bem-dizei o Senhor. Nas águas do Senhor, prefiguraste o nascimento da nova humanidade, de modo que a mesma água se juntasse os guiços e fizesse nascer a santidade, Concedeste-se ao Espírito de Abraão, atravessar o mar de meio e o arreio junto, para que o livre e o Zé Espiritão, prefigurasse o povo nascido na água do batismo. Vão dos pontes do Senhor, bem-dizei o Senhor. Vão dos pontes do Senhor, bem-dizei o Senhor. Vão dos pontes do Senhor, bem-dizei o Senhor, bem-dizei o Senhor. Vão dos pontes do Senhor, bem-dizei o Senhor. Que o Espírito Santo dê por esta água a graça de Cristo, a luz de que homem e fé, criados a vossa imagem, sejam lavados da antiga culpa do batismo e renasçam pela água do Espírito Santo para uma vida nova. Nós vos pedimos, ó Pai, que por vosso fim, desse surpresa da água, a força do Espírito Santo e todos os que pelo batismo conhecerem vontade da morte do Cristo, ressuscitem com Ele para a vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos pais e padrinhos, o amor de Deus vai infundir nessas crianças uma vida nova, nascida da água pelo Espírito Santo, se vocês estão dispostos a educá-las na fé, lembrem agora suas promessas e batismas. para viver com a liberdade dos filhos de Deus, vocês renunciam ao mal pecado? para viver com o irmão, vocês renunciam a tudo o que causa desunilão? para seguir Jesus Cristo, vocês renunciam ao demônio, ao teu princípio de pecado? para viver com o irmão, vocês renunciam a tudo o que causa desunilão? Amém. Amém. Vocês renunciam aos santos, a demissão dos pecados, a ressurreição dos mortos da vida eterna? Amém. 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 Vocês querem que a missa da menina ideária Seja batizada na fé da igreja Que acabamos de professar? Luísa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Mundo sim, amém, amém O que vocês querem é que Mariana Martins Que seja batizada na fé da igreja Que acabamos de professar? Mariana, eu te batizo em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Salve de palmas Aplausos Aplausos Amém 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 Amém